Você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos Na esborna, na esborna você dança o Copérnico Tangos e Tragédias, primeiro espetáculo exibido pelo Palcos da Vida abre as comemorações dos 25 anos do programa Quem sabe eu fazer teatro? Quando eu vi ele tava assim Todo menino que se preza fala mal de sua mãe Diz que vai bem enquanto a velha passa mal Uma entrevista hoje, 25 anos depois, com Ike Gomes e Nico Nikolaevski E os artistas entram nesse universo e realmente vestem a persona esbornaiana que eles têm Nosso grande e honorável Barão de Satolepe Quietamos de Tragédias é... Numa tarde de abril, suave e pura Mocinho estúpido, errou na fórmula, fez despropósito Palcos da Vida, 25 anos, quarta, dia 31, 10 e meia da noite Música Música